E sobre o HDRI, pessoal, como é que a gente configura aqui o HDRI? Muito simples, a gente vai ativar um plugin chamado HDRI Backdrop, tá? O pessoal do Arquivis usa muito HDRI, né? Em cenas menores, que o personagem não vai se movimentar muito, você cria aquele ambiente fotorrealista usando a foto 360 graus. Essa iluminação aqui, como vocês podem ver, ela está muito dura, né? Porque, na verdade, a gente tem aqui a iluminação do céu, temos a iluminação do sol, está aqui em light, né? Diretional light, é o sol. Temos a iluminação aqui da atmosfera. E temos aqui o exponencial right fog, né? Que é a questão ali do horizonte, aquele azulado ali. Mas a gente pode usar também o HDRI e até excluir alguns desses aqui, que a gente não vai precisar que o HDRI substitui, né? O HDRI vai criar múltiplas fontes de luz ali. Para isso, você vem aqui em edit, plugins, e você vai procurar HDRI. Ele é um plugin que não vem ativado por default no seu projeto. Então, cada projeto você tem que ativar ele, caso você queira usar ali. E aqui você marca, e ele vai pedir para você reiniciar. Então, você reinicia. O HDRI Backdrop é mais um exemplo de blueprint como objeto. Então, esse plugin aqui, na verdade, ele dá a possibilidade de inserir um objeto blueprint programado. Você pode ver, inclusive, toda a programação que cria esse HDRI. Esse HDRI tem uma vantagem em relação ao do Blender. É que ele também se movimenta conforme a câmera se movimenta. E tudo isso você configura. Você configura o tamanho do HDRI, né? É como se fosse criado um domo ao redor da cena. É como não, né? Ele é criado. E aí você configura o tamanho. Então, ele se movimenta, dando um realismo maior. Pode se movimentar muito ou pouco conforme você se movimenta. A questão é da parallax. E ativei, reiniciei. E você vem agora aqui em Lights. Aí temos aqui HDR Backdrop. Quando eu clicar, ele já vai inserir. E ele já traz uma foto 360 padrão aí. Que é esta daqui, ó. Então, aqui você movimenta o camarada. Veja que ele ficou alto. Vamos movimentar aqui. E encaixá-lo aqui na cena. Olha só. E aqui veja que a iluminação já ficou menos dura, né? Está aqui uma iluminação mais realista, inclusive. Simulando aqui um ambiente externo. Se eu der alto IP aqui, já está pronto. Para a gente se movimentar aqui. Eu utilizo bastante a HDR. Acho que fica um realismo bem bacana. E veja que o HDR se movimenta conforme eu movimento ali a câmera. Isso tudo você vai configurar aqui em HDR Backdrop. No painel de detalhes. Tem várias configurações aqui. Como, por exemplo, a força dele. Se pode enfraquecer. Enfim, né? Deixo aí também para vocês olharem. O padrão é 1. Temos aqui o tamanho size 150. Você pode colocar 1000 para afastar mais. Você pode colocar... Aqui 10 ficou muito pequeno, né? 50, enfim. Vou deixar aqui no padrão também por enquanto. E aqui o centro de projeção. Tem várias e várias coisas aqui, né? Então, a iluminação base que eu faço normalmente é com HDRi. E ajustando aqui o sol. Deixa eu procurar aqui o sol. Directional Light. Então, Directional Light está ali, ó. E pressionando barra de espaço, você pode mover o sol aí. Está vendo? E controlar as sombras do ambiente. Aqui está o sol do entardecer. Veja que o ambiente já mudou bastante. Se eu ocultar aqui o HDRi. Ele ficou ali embaixo. Olha só. Aqui o sol eu apenas rotacionei. E ele já meio que está aqui. Eu criei um porro do sol ali. Tá? Então, toda essa questão de iluminação também eu deixo aí por conta de vocês. Vocês podem explorar também aqui as configurações do sol. E borrar, deixar a sombra borrada. Você faz várias e várias coisas aqui. Também deixo como exercício. Já explorei bastante isso daqui. Para você ajustar o sol. Como você achar melhor. Tá bom, pessoal? Então, dá um playzinho aqui. Ó, a iluminação já ficou melhor do que já estava. Já está em iluminação mais... Tem um rebate de luz maior aqui, né? Tá bem? Então, façam aí os seus testes e até o próximo vídeo, pessoal.